Na passada quinta-feira, 9 de maio, realizou-se no Salão Nobre da Câmara Municipal de Montalagre mais um sorteio para o Campeonato de Chega de Bois do Borroso 2013. Alguns foram-os que compareceram neste sorteio, onde apenas 12 animais podem estar inscritos no campeonato. Como nos explica o presidente da Associação Etnográfica, o Boi do Povo, Nuno Duarte. O sorteio ocorreu como em anos anteriores, fazemos um torneio com 12 animais. Este ano havia 13 animais, tivemos que arranjar maneira com que todos ficassem contentes de excluir um animal e então propusemos à Assembleia, que eram os donos dos bois, quem é que estava disposto a retirar um animal. Houve logo a prontidão do Moraes, que é o antigo presidente e o presidente da Assembleia da Associação, que para evitar problemas retirou logo o animal dele, com a condição de lhe darmos uma cheia, que tem sido sempre assim, mas o torneio correu bem, dentro dos moldes que têm corrido em anos anteriores. Os bois são, alguns são conhecidos, outros são mais novos. Todos têm medo ao campeão, que é muito grande, mas toda a gente aderiu e inscreveu os bois, sabendo que vai ser difícil de se tornar o campeão, pelo que eles dizem. O sorteio decorreu durante a tarde e todos os associados para a competição marcaram presença, à exceção de um. Os donos dos animais mostraram-se confiantes para o campeonato e reforçam que o espetáculo estará garantido. Estava garantido. Corro bem, podia ser pior. Corro bem porque me calhou o boi que eu vendi para a mexida. Corro bem, conheço bem e vamos lá ver o que irá ser. O que vão fazer uma cheia boa, bom? Agora vamos lá ver. O boi correu com o do meu vizinho, acho que somos vizinhos, somos amigos, não correu mal. Acho que vão fazer bom desporto, vamos ver aqueles que vão disputar bem um com o outro. Não sei qual é que vai ganhar, vai ganhar o melhor normalmente. E foi entre amigos que ganhou bem. Para a primeira vez estou satisfeito. Depois há o outro boi que é do meu irmão, também vai torrar com o outro boi, também acho que não lhe calhou mal agora. Vamos ver a primeira e depois a segunda se verá. Acho que os bois até estão todos bem metidos, até saiu todos mais ou menos em fazerem a primeira chega. Quase todos os bois já ficaram bem metidos para fazerem boa chega. Agora estamos para ver. E como neste sorteio a sorte é ditada pelo acaso, há sempre quem tenha de frontar o campeão do ano anterior. Apesar disso, o entusiasmo é geral. O sorteio é sempre um calha. Dependentemente do boi que calha, há bois mais fracos e há bois mais difíceis. Calheu o campeão do ano passado. Vamos ver aquilo que vai dar. É um boi difícil, mas nada é impossível. Eu sei que o meu boi é bom, o outro boi tem os valores dele e é um boi valente, mas maior do que o meu. Mas o meu boi tem outros estímulos de liar e tudo pode acontecer. E este boi nunca cá participa. É a primeira vez que vai participar este boi. Vamos ver, são bois. Isto é como a bola, nunca se sabe do que dali vai sair. Quanto às perspectivas de espetáculo, o presidente da associação está otimista e até avança que está totalmente garantido. Penso que está garantido, é claro que há animais maiores, há animais mais pequenos e um sorteio não se pode escolher os grandes com os grandes e os pequenos com os pequenos, porque isto é mesmo um torneio, não podemos fazer mais nada, mas penso que os bois que cruzaram mais ou menos bem, os pequenos com os pequenos e os grandes com os grandes, e pelo menos a primeira volta vai ser muito equilibrada e penso que vamos ter bons espetáculos e depois também, porque os bois não se medem aos palmos como aos homens, não é? E há bois pequenos que são muito marotos e há bois grandes que vão ter a vida difícil e se calhar até perder com bois pequenos. A associação promete este ano oferecer um espetáculo de top, uma vez que os melhores bois da região vão marcar presença no xegódromo de Montalagre. Com a entrada desta nova direção, o funcionamento do campo foi alterado, como nos conta o presidente da associação. Neste verão a associação está a ter uma estratégia mais arrojada, nós não vamos alugar o campo este ano, vamos pagar aos animais, aos cruzados, portanto estamos a falar agora dos cruzados, e vamos pagar, penso que vamos pagar bastante bem e, portanto, como vamos pagar bem, já temos os bois, os mais fêmeas e os melhores que estão contratados pela associação, nomeadamente o boi do Pedro Aldenobo, o boi do Tó, o boi do Paulo Biage, o Penato e o Amarelo, o boi do Nuno, que é o meu, que é o estudante, o boi do Zé Silva, o boi do... Portanto, todos os bois grandes e com um pequeno de fama estão marcados para a associação. Faltou-nos um boi, marcar um boi que gostaríamos de o marcar, não acertamos o preço, que era o boi do Canto de Meixide, que é um boi que também tem bastante fama e é um bom boi, mas não acertamos com ele o cachê e então ele ficou, para já, ficou à parte, pronto, ficou de marcar ele o boi ou de marcar com quem quiser. Temos outros bois novos, já marcados também, mas bois que ainda não lutaram e bois derrotados, também já temos alguns marcados, portanto, falta pouco, está tudo bem organizado e falta pouco para termos os bois todos marcados. Quanto ao calendário das chegas, e apesar de ainda ser incerto, o Presidente avançou algumas datas. Portanto, no dia da festa, vamos ler os dois melhores bois do Conselho, que é o meu e o do Paulo Biage, modesta à parte, não é? Porque isto são as pessoas que dizem, não sou eu, não é? Portanto, o Paulo tem o boi campeão dos campeões, eu tenho um estudante que é o Aroquês, que é um boi que é campeão há 3 anos, ou 4, aqui na praça, como costumamos dizer nós, e acho que estão muito bem metidos, e na festa nunca fizemos isto. Por outros motivos, este ano, decidimos fazer isto, portanto, olhar os bois, os melhores bois do Conselho, olhar-los no dia da festa, que já era assim antigamente, eu lembro-me quando eu era pequenino, que ainda era a Câmara a pagar, e sempre os dois melhores bois do Conselho lutavam o dia da festa. Antigamente era gratuito, agora, como se sabe, isto está mais tornado um negócio, claro, terá que se pagar o bilhete para visualizar a chega, não é? Depois falta marcar as datas, mas já temos o boi do Miranda, que ainda nem tinha falado nele, e o boi dos padeiros também marcados, o dia 28 de julho, ou dia 11 de agosto. Temos também o Penato do Paulo e o Vermelho do Pedro da Aldeia Nova, que também vão olhar num desses dias, ou 28 ou 11, estamos para decidir, agora entre esses dois, e depois temos o dia 18 de agosto. Em princípio, irá aliar o do Tó do Lano com o do Zé de Silva, que é aqui de Montalegre. A partir de 9 de junho vamos ter chegas todos os domingos, inclusive na feira que é a final dos Barrosos também, e se for preciso ainda faremos outra qualquer no outro dia. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas que têm boias, os sócios, tanto os sócios como os aficionados, e é assim que vamos trabalhar. No final, o Presidente deixou ainda uma mensagem de apoio para um dos mais emblemáticos embaixadores das chegas de boias. Eu queria aqui agradecer ao Sr. Fernando Barracão, que costuma estar sempre presente no sorteio, e conosco a ajudar-nos na associação, esteja ele na direção ou não, é uma mais-valia para a associação, e hoje, por motivos de saúde, não pôde estar, portanto está no hospital, aqui vão os nossos cumprimentos para ele e as rápidas melhoras, para que se recupere, que nos venha a ajudar rapidamente. Estamos aqui no campo de chegas do Senhor da Piedade, mais uma vez, hoje é a inauguração do campeonato de chegas de boias. Temos já bastante gente, hoje foi entrada à borla, de maneira que vamos ver se as chegas serão boas. Obrigado. 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 Obrigado.